Ritmos do Brasil. Venha ouvir as consagradas músicas brasileiras nas mais belas vozes de novos e experientes artistas do Brasil. Ritmos do Brasil. É, meu nome é Roseli Bueno, sou o presidente do ICV, Instituto Cultura e Vida, que promove espetáculos de cultura em prol da vida. Convidei alguns intérpretes, artistas que já estão na estrada há mais de vinte anos. Eles vão cantar músicas brasileiras de todos os ritmos, né? Axé, Baião, Frevo, Samba, MPB, pop, rock nacional. Então vai ser bem legal. Eu espero você lá. Beijão. Dia vinte de setembro, às dezesseis horas, no Teatro Clara Nunes, no Centro Cultural de Diadema, na Praça da Moça. Maiores informações, telefone quatro zero cinco meia três três meia meia quatro zero cinco meia três três meia meia. Realização ICV, Instituto Cultura e Vida. Traga sua doação um pacote de fralda geriátrica para prestigiar o espetáculo. Apoio Cultural, Rádio Trianon AM setecentos e quarenta kilohertz. Portal Clique TV, maxfm ponto com e Dormetal. Campanha, ame, ampare e respeite os idosos. Agradeceu Márcio Edson da Rádio Web Max FM que preparou esse spot de divulgação do show Ritmos do Brasil pra nós. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a Rádio da Avenida Paulista. Eu começo o segundo bloco com um cantor, compositor da pesada, é o Zé Campelo. Ele tem um trabalho voltado para o público infantil, já está mais de vinte anos na música e está produzindo seu terceiro CD. Tudo bem, Zé Campelo? Tudo bem, Roseli. Eu tô fazendo esse trabalho agora que é o terceiro CD, que vai se chamar Bicho Mistério, né? A gente tá dentro do estúdio, já terminando ele agora pra outubro e é um CD que vem com arranjos do Maestro Branco, né? Meu amigo, com parcerias com o escritor Léo Cunha, né? É um trabalho voltado para o público infantil, mas com canções bem regionais também, muito divertidos, canções divertidas. Olha, então você vai ouvir agora uma música maravilhosa que é a Jequitirana Boia. Quem sabe o que é Jequitirana Boia? Fale, fala louco, fale, não enrola. Quem sabe o que é Jequitirana Boia? Fale, fala louco, fale, não enrola. Muita gente sente medo, pois não sabe o que é Esquisita e medonha, tem a cabeça parecida com uma cor do jacaré. Quem sabe o que é Jequitirana Boia? Fale, fala louco, fale, não enrola. Quem sabe o que é Jequitirana Boia? Fale, fala louco, fale, não enrola. Dizem que é uma lenda, amuleto dos pajés. Lá na Amazônia, apita feito um trem. Olha quantos nomes que esse bicho tem. Jequitirana Boia, Jequitirana Boia, Cobra de asa. Jaquitirana Boia, Tiramboia, Cobra Cigarra. Jequitirana Boia, Cobra do ar, Cigarra Cobra. Cobra voadora, cobra doido. Jequitirana, Cobra do calipto. Jequitirana, Jaquitirana Boia, quem sabe o que é Jequitirana Boia? Fale, fala louco, fale, não enrola. Quem sabe o que é Jequitirana Boia? Fale, fala louco, fale, não enrola. Muita gente sente medo, pois não sabe o que é Esquisita e medonha, Minha cabeça parecida com uma cobra e um jacaré. Quem sabe o que é Jequitirana Boia? Fale, fala louco, fale, não enrola. Quem sabe o que é Jequitirana Boia? Fale, fala louco, fale, não enrola. Dizem que é uma linda, amuleto dos pajés. Lá na Amazônia, a pita feita um trem. Olha quantos nomes que esse bicho tem. Jequitirana Boia, Jequitirana, Cobra de asa. Jaquitirana Boia, Tirandoia, Cobra Cigarra. Jequitirana Boia, Cobra do ar, Cigarra Cobra. Cobra voadora, Cobra doido. Jequitirana, Cobra do eucalipto. Jaquitirana, Jaquitirana Boia. Quem sabe o que é Jequitirana Boia? Fale, fala louco, fale, não enrola. Gente, que trabalho é maravilhoso do Zé Campelo. Acesse o site dele, cantandocomascriancas.com.br. Parabéns, Zé Campelo. Me fala um pouquinho sobre as suas influências na música. Como eu sou pernambucano, a minha influência vem de Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Geraldo Azevedo, Alceu Valença. Só fera. Os músicos pernambucanos também. Os melhores. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a Rádio da Avenida Paulista. Ritmos do Brasil. Venha ouvir as consagradas músicas brasileiras nas mais belas vozes de novos e experientes artistas do Brasil. Ritmos do Brasil. Meu nome é Roseli Bueno, sou presidente do ICV, Instituto Cultura e Vida, que promove espetáculos de cultura em prol da vida. Convidei alguns intérpretes, artistas que já estão na estrada há mais de 20 anos. Eles vão cantar músicas brasileiras de todos os ritmos, né? Axé, Baião, Frevo, Samba, MPB, Pop, Rock Nacional. Então vai ser bem legal. Eu espero você lá. Beijão. Dia 20 de setembro, às 16 horas, no Teatro Clara Nunes, no Centro Cultural de Diadema, na Praça da Moça. Maiores informações, telefone 4056-3366. 4056-3366. Realização ICV, Instituto Cultura e Vida. Traga sua doação um pacote de fralda geriátrica para prestigiar o espetáculo. Apoio Cultural, Rádio Trianon AM, 740 KHz. Portal Clique TV, maxfm.com e Dormetal. Campanha, ame, ampare e respeite os idosos. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a Rádio da Avenida Paulista. Então agora você vai ficar com a música Deságua do cantor e compositor Zé Campelo. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a Rádio da Avenida Paulista. Água pra matar a sede, beber e se banhar, sede e se matar com um gole d'água. Água pra beber, água pra banhar, água pra matar a sede, beber e se banhar, sede e se matar com um gole d'água. Água tem no rio, água tem no mar, mas água do mar não dá, pra gente beber ou pra se banhar, doce tem que ser a água. Água, água, água mole, água, água vale o seu peso em ouro e prata. Água, água, água mole, água, água vale o seu peso em ouro e prata. Água, água, água mole, água, água vale o seu peso em ouro e prata. Água, água Kurtz Água, água, água bom, oxalor ou Nevada. Amém. Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, a Rádio da Avenida Paulista. E o assunto água, a gente está em alta. Essa música é linda, viu, Zé Campelo? Obrigado, Roseli. Ok, esses dois CDs que a gente está ouvindo, está passando aqui, o primeiro, o Jequitira na Boia, e o segundo, essa é para tocar na escola, que é onde tem essa música, Deságua. No terceiro CD que eu estou fazendo, a gente está vindo também com bastante ritmos interessantes, que vai promover para a criançada bastante música legal. Bem legal mesmo, gente, esse trabalho maravilhoso. Inclusive, o Zé Campelo toca nas Escolas do Céu e, em outubro, ele vai fazer um show maravilhoso de lançamento do terceiro CD desse trabalho que eles estão preparando no Teatro Clara Nunes, também em Diadema. Então, fica ligado aí, entra no site para ver a programação da banda, cantandocomascriancas.com.br. Então, eu espero vocês lá no dia 20 de setembro, em Diadema. Nós faremos uma homenagem também maravilhosa à Carmen Miranda. Eu estarei vestida de Carmen Miranda, ela que fez o sucesso em Hollywood com seu jeito irreverente e extravagante de ser. Um beijão para você, querido ouvinte, Juca e Neildo da Técnica, Renato Albuquerque, Clarissa. Um beijão também para o Zé Campelo, que abrilhantou aqui o nosso programa. Muito obrigada, Zé Campelo. Obrigada, Roseli. E manda um beijo aí para toda a criançada aí de São Paulo, do Brasil inteiro. E parabéns pela Rádio Trianon. Muito obrigada também. Boa semana, pessoal. Vou encerrar com a canção da querida, saudosa Carmen Miranda, Tico-Tico no Fubá. Um beijão. Boa semana. Tico-Tico Tico-Tico Tico-Tico